Vem aí, o Pirata Mozart! O Pirata Mozart, pesa 91 quilos, 63 lutas, 51 vitórias, o Pirata Mozart! Vem aí, o surfista Sarabando Júnior! O surfista Sarabando Júnior, 83 quilos, 41 lutas, 30 vitórias, o surfista Sarabando Júnior! O juiz desta luta é o juiz Barbosa! Baladares, segue com você! E ó, tá aí chegando o Barbosa, que é o juiz, que com ele não tem coré-coré, hein? Com certeza! Meu caro Renato, esse aí, o Pirata, é realmente um lutador difícil! Um osso duro de roer, hein? Realmente, tá aí o Pirata Mozart, todo mundo sabe, foi campeão brasileiro de musculação! Vai pegar uma parada dura, vai pegar aí o Sarabando Júnior! É uma luta que promete muito! Sarabando Júnior, filho de um grande lutador da Baixada Santista! O nosso abraço ao mestre Sarabando! É uma luta que promete muito! O Mozart conhece tudo de luta livre, hein? Vamos que vamos! Já sumou o gol do Sarabando, um olho no olho ali em cima do Pirata Mozart! Vamos pra... O Clitch! O Mozart é muito experiente, muito forte! Você vê que ele já jogou o Sarabando pranchado sobre o tablado! Tentou levantar de novo! Epa! Ele veio com o slam fixo, hein? Isso dói barbaridade e vai minando ali o fôlego, né? Bate com o pulmão às costas, no chão, isso dói barbaridade! O Mozart, a experiência dele é fantástica, olha o que ele faz! Olha só, faz o slam agora de costas! Coisa incrível, hein? Incrível, sabe tudo! Vai minando a resistência do Sarabando no comecinho desse combate! Torcedor atônito! Você em casa também! Mas vai segurando as pontas aí, vamos ver! Sarabando! O Mozart vai lá em cima na terceira quarta, o Sarabando está pranchado, sentindo muito! Opa! Ele voou e veio com o pé em vez do cotovelo pra fazer o anjo, hein? Exatamente, olha lá, já tá de calção na mão, tá sentindo, sente mesmo! O lutador não aguenta, é tanta queda, Valadares, que é impossível o cara ter a resistência de aguentar e passar do primeiro round, hein? Pois é, mas... Vamos ver! Elefante que se preza! Não escolhe a formiguinha! Vai que vai, Sarabando! Vai que vai, Sarabando! Vamos lá! Fez um rolê espetacular, espetacular! Opa! E veio a cotovelada, saiu do gol! Vem, Sarabando! Deixou o braço de ferro, deixou o braço de ferro! Vem de novo, fez um rolê! Agora, tesoura! Vamos lá! Outra tesoura a mais! Vai virando a luta, vai virando a luta, Sarabando! Opa! Deu linha na pima! Vai lá esconder atrás do juiz o Pirata Bonza, hein? O juiz é o Barbosa, um ótimo juiz, tá fazendo a sua estreia hoje aqui, Valadares. É um juiz honesto, tá aí dentro das regras da luta livre, o moço vai passar mal com ele, porque o moço tá sempre sendo ajudado pelo mediador, né? E hoje ele pegou um juiz honesto. E agora, você não está vendo aqui no canto, no outro corno, está o Sarabando. O Sarabando pedindo a ajuda ali do seu segundo, hein? Ele já está sentindo muito o ombro esquerdo, você viu? Então vai passando a plaquinha do round de número 2. Opa! O avião... Opa! Opa! Mas para aí! O moço é... A barca, uma falta, uma bota, uma bota... Tá aí, olha aqui, ó! Opa! Ele não pode fazer isso! Ele não pode fazer isso! Estamos no intervalo! Pode isso! Isso pode! Jogou o cara pro lado e fora do ringue, ele vai descer lá, ó! Opa! Somou o gongo, agora que vai começar a luta! E a galera intervém lá! Não pode! É! Aí! Ninguém aguenta isso, não, meu! Ninguém aguenta isso, não! Tá sendo massacrado! É um raia-brocha esse! É um raia-brocha, viu? Esse tal de moça! Um covarde, um covarde! É um covarde! A galera vai em cima dele, ó! Pegou a cadeira! Olha lá, ó! Pegou a cadeira! Tomaram dele a cadeira! Mas isso é um absurdo, é um absurdo que a gente vê aqui! Ora, ora, ora! Olha a torcida feminina aí, todo mundo torcendo aí pro Sarabando Júnior! É um galã, né? É um galã da luta livre! Filho de um mestre da luta livre! Mas ele já está completamente no pico do urubu, hein, meu! Exatamente! Tá muito cansado! É um lutador fantástico, o Pirata! Mas não precisa disso, né? Viu só a roda gigante que ele fez? Não é brincadeira, não! Lutar com a bolsa! Uma roda gigante espetacular e a galera procura da força! Procura da força! Olha o que ele vai fazer, Valadares! Olha o que ele vai fazer! Tá queimando os últimos gravetinhos ali! O Sarabando tentando levantar! Mas a cada tentativa ele recebe o contra-golpe aí do pirata maluco, desse pirata! Mozart! Mozart! Coisa incrível, viu? É experiência, né, Valadares? Aí, ó! Outro slam! Outro slam! Mas não pode, viu? Galera fica cuspindo marimbundo aqui! No estúdio dos campeões do rio! E você encara também, claro! Aí! Olha só! A galera como o rei age! Tentando dar força! Vai na terceira guarda! Vem outra vez do slam! Vem outra vez! Um anjo, né? Um anjo de corpo inteiro agora! Tá pedindo aplausos! Tá completamente batido o Sarabando, hein? Tá completamente batido o Sarabando! E o pirata fazendo o que quer em cima do rio! Outro slam! Agora ele força na linha de cintura! Diz que já acabou a luta! E a galera, pé da vida cuspindo marimbundo, hein? É, tenta sair da linha! Ora, ora, ora! Legal! Foi se espatifou todo pirata! Saiu legal o Sarabando! Que toco legal! Soua o Bobo, que pena! Soua o Bobo! E agora o Sarabando é que não quer respeitar o Bobo, não, hein? Passou pra briga! Trapes de bum-bum agora! Agora o garbola parou, né? E o Bozo era agora para, né? Se empolgou, né? Se empolgou, Sarabando! Seu nem as que deram de um gombo na balada! O Bozo era agora para, né? Mas é! Ele agora para porque ele tava na pior de calção na mão, né, meu? Agora você... Tá, peraí, deixa eu passar aqui esse avião... Esse avião... Número 3, já o Malmich 10... Tá certo, agora sim! Agora eu vou falar de um carro! Falei de um avião, vou falar agora de um carro pra você! Cada ligação custa 3 reais e a Mercedes será sorteada no final do programa do Ratinho que vai começar daqui a pouquinho, logo depois dos campeões do ringue, meu amigo! Tá nessa! Tô torcendo pra você, hein? Começa então aí o terceiro round, Valadares! Teve um minuto de descanso aí o Sarabando Júnior, depois ele vai resistir a esta saraivada de golpes que está dando aí o Pirata Mozart! E ele já tá de novo dominando a luta! Ó, bate com a cabeça dele ali, no corner, veja bem! Opa! Ele tem uma força descomunal, esse Pirata Mozart, viu? É campeão brasileiro de musculação, viu, Valadares? Pois é, olha só como ele bate agora na linha de cintura, usando uma parte do ombro, você viu? Olha o levantamento! Colocou, encostado na terceira corda, sentado, tá completamente a... Grog, Grog, sem reação o Sarabando! Sem reação o Sarabando! Corre lá! E está com a presa completamente dominada! Opa! Fez a roda gigante da terceira corda, hein? É muito alto ali, olha, agora ele faz o estrangulamento, hein, Valadares? Agora ele faz o carrinho de mão ali, não, fez um estrangulamento de espinha! É estrangulamento de espinha! Vitória do Moro! Agora, nós todos que estávamos torcendo aqui para o Sarabando, hein? Agora, esse fechamento final, olha só a roda gigante que ele faz, da terceira corda, foi uma coisa monumental, né? Foi uma coisa monumental! Muito bem! E o fechamento do estrangulamento de espinha!